Seja muito bem-vindo, mais um Entre Conversas, começando e já em clima de férias, vamos conversar sobre o Projeto Verão. Você já usou a expressão Projeto Verão? Ai gente, o verão vem chegando, a época mais quente do ano, muita gente tirando férias e claro, querendo aproveitar essa estação. Pra isso, muitas coisas precisam ser mudadas ou as pessoas realmente querem mudar essas coisas e uma delas é o corpo. Hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada faz parte do que a galera chama de Projeto Verão. Mas vale lembrar que o corpo ideal é aquele que faz você se sentir bem consigo. E você, quando começa o Projeto Verão? Bom, e pra nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, esse Projeto Verão, sobre o corpo, exercícios físicos, está com a gente hoje o Jonathan Batilani. Ele é pós-graduado em Fisiologia Humana, especialista em treinamento funcional e trabalha com prevenção e promoção de saúde. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que esse Projeto Verão quer dizer que algumas pessoas querem fazer em algumas semanas o que outras fizeram o ano todo, né? Exatamente. Qual que é o perigo disso? Na verdade, é uma briga contra o tempo, né? Então, assim, eu que trabalhei muito em academia, você vê que chega no final de agosto, começo de setembro, os alunos, as pessoas vêm já querendo se preparar para o final de ano, para ir para a praia, para perder aqueles quilos extras, né? E muitas vezes a pessoa não teve tempo nem dessa época de começar a se projetar, ele chega no final de novembro querendo perder 10, 15 quilos. Mas isso temos que ressaltar principalmente os profissionais de educação física, profissionais da saúde como um todo, que há os riscos, né? Porque o corpo tem um preço para tudo, então ele sabe também cobrar na hora que tem que cobrar, né? Então, hoje nós vemos as pessoas, elas, hoje tem muita questão de ficar muito tempo sem comer e a questão do jejum intermitente, né? Então, a pessoa às vezes não entende muito bem como é esse jejum intermitente ou o que é comer de 3 em 3 horas. Então, ela acaba confundindo as informações e ela pode entrar em quadro de hipoglicemia durante a atividade física, né? Para o seu exercício físico, porque ela acha que ficar só sem comer também é adequado, né? Ela vai emagrecer só porque vai ficar o dia todo sem comer e não é bem assim que funciona. E talvez é importante também que o profissional seja claro, né? Porque às vezes fala, ah não, dá tempo, dá para perder. Exatamente. Por isso que eu pelo menos gosto de orientá-los, né? Principalmente os alunos que eles não conhecem esses tipos de procedimentos, de métodos de perda de peso, que façam o básico, o simples, né? Procurar comer mais frutas, né? Ingerir mais verduras, principalmente no verão, né? Ingerir mais líquidos, né? Para que a pessoa tenha uma dieta um pouco mais balanceada, né? Principalmente não cortar o carboidrato como as pessoas fazem hoje, né? Elas cortam totalmente o carboidrato e, na verdade, você tem que fazer uma melhor administração disso aí. E ser um profissional habilitado, né? Ela começa a confundir, né? Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, exatamente, né? O corpo funciona como um balanço energético. Se você ingere mais alimento, mais calorias, e não pratica atividade física de acordo com o que você ingeriu, você vai engordar. E da mesma forma, o contrário. Se você faz mais atividade física e come menos, você vai emagrecer. Então, é um cálculo matemático. E também pode acontecer do aluno fazer todo dia aí na academia, refazer exercício. E daí, tem sempre as pessoas que dizem que se você malha braço, por exemplo, no outro dia, perna. Para dar tempo do corpo entender aquele... Aquele... Aquela adaptação que foi colocada. Exatamente. Aquele estímulo. Exatamente. A gente vê muito hoje, principalmente nas academias, as pessoas treinam, por exemplo, o músculo do bíceps, né? Principalmente os homens. E as mulheres, o glúteo, as coxas, né? E no outro dia, elas querem, né? Eles querem treinar de novo. Em cima. E na verdade, o descanso, né? O repouso, que é você ter esse tempo para o corpo recuperar, é tão importante quanto a alimentação, né? E quanto o descanso e a alimentação, é tão importante quanto o treino, né? Então, as pessoas, às vezes, não entendem isso. Acham que o treino é, sobretudo, o fator preponderante. E não é bem assim. Era isso mesmo que eu ia te perguntar. Tem que ter o equilíbrio também entre a alimentação e o exercício físico. Só com um ou só com o outro também, não... Isso aí é muito claro, assim. Para quem quer perder peso, principalmente agora no final do ano, né? A pessoa tem que controlar a alimentação. É 60%, na verdade, a gente costuma colocar, né? 60% uma alimentação adequada e os outros 40% o exercício vai otimizar. Então, o exercício, ele, claro, ele vai ter... Tem todo um estímulo fisiológico, a pessoa fica mais condicionada, o coração fica mais resistente, os músculos, né? Que é muito importante. Só que para a questão da perda de peso, a questão nutricional tem que estar muito bem atrelada. Senão, não vai ter o resultado específico que a pessoa deseja. E você acha que em pouco tempo, dá tempo, por exemplo, agora falta um pouquinho mais de um mês, né? Então... Nem isso para o Natal. Então... Menos de um mês para o Natal. É. Tudo depende, né? Tem aquela... Aquele famoso depende. Depende de quantos quilos a pessoa quer perder, né? Depende do histórico de exercício físico, de repente, que ela já tem. Porque tem muitas pessoas que, por mais que não esteja se exercitando, ela tem um histórico muscular ou neural, né? Que a gente costuma dizer. Já fez exercício. Já fez exercício antigamente. Então, é mais fácil para se adaptar e para perder o peso, né? Entendi. Então, depende. Mas eu acredito que se a pessoa conseguir conciliar bem a alimentação e a atividade física diária, né? 3, 4 quilos a pessoa perde. Isso é... Talvez não vai chegar onde que iria mesmo, mas pode ser um estímulo também para continuar depois das férias, né? Exatamente. Depois das férias de dezembro, janeiro, tem o carnaval. Dá tempo ainda. Dá tempo, com certeza. Hoje também tem essa sede por perder peso e tem as pessoas que na internet dão dicas. E muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma formação e tal. Qual que é o perigo disso? Ver um treino que outra pessoa faz ou uma dieta que outra pessoa faz? Então, Amanda, o que... Eu não sou contra, né? Ter esses conhecimentos hoje de forma mais acessível para as pessoas, né? Pelo contrário. Hoje tem internet, né? É tudo mais acessível. E todas as pessoas têm a oportunidade, têm que ter esse acesso, né? Porém, é o que você falou. Muita gente entende errado as dicas, né? E faz a forma de executar um exercício de forma errada. Ela vai fazer um agachamento. Ela não tem a noção que o joelho... Você tem que estabilizar o joelho, o quadril, por exemplo, né? Que é um exercício complexo, falando, né? E a pessoa vai fazer, faz errado, começa a sentir dor no joelho. Ah, mas aí começa a sentir dor no tornozelo. Por que será? É por causa da execução, né? Incorreta. Mas aí não tem um profissional ali para dar esse detalhe, para dar esse toque, né? Isso pode acontecer também quando alguns profissionais passam treinos por WhatsApp. Tem essa febre agora, né? Eu acho que isso é meio... Arriscado. E arriscado. Depende muito da pessoa. Se você tem um aluno que é muito experiente, que você acompanha ele há muito tempo, é uma coisa. Agora, para a pessoa que está iniciando, muitas vezes aquela pessoa, principalmente a pessoa que está, mesmo sendo de forma intermediária, é arriscado. É igual você fazer uma faculdade de educação física na parte prática à distância. E daí, como que vai ser? Eu acho que tem coisas que nada vai substituir o profissional humano ali. Viver mesmo aquilo, né? E também tem treinos diferentes, né? Alguém que quer perder peso, alguém que quer ganhar massa magra, alguém que quer ganhar condicionamento físico. Para quem quer perder peso, geralmente os exercícios aeróbicos, né? Que estimulam o coração, que estimulam o gasto calórico, tem que ser... Esses, no caso, de forma adequada. Então, o exercício aeróbico é o mais recomendável. Por quê? Porque ele distribui o sangue para todos os tecidos, né? Ele capta, vamos dizer assim, a gordura como a principal fonte de energia depois de um determinado tempo. Então, ele seria o mais recomendável, né? Para perda de peso, perda de gordura, que eu falo, né? Não perda de peso, porque pode perder massa muscular. Então, são coisas diferentes. A musculação, ela pode complementar. Mas o principal para quem quer perder peso é o exercício aeróbico. E o exercício aeróbico, a gente... Bom, a gente hoje, você vai no parque, você vê as pessoas correndo, caminhando, né? Fazendo o exercício, muitas vezes, o funcional, que eu dou muito a parte do treinamento funcional, que é muito bom para perda de peso também, né? Você estimula muito a parte cardiovascular, né? E agora, o exercício de musculação, ele já é mais... Para quem já está treinando, quem quer manter a massa muscular, quem quer aumentar essa massa muscular. Então, as pessoas precisam também entender que é o seguinte, se ela quer perder peso, vamos cuidar primeiro do peso. E a gente complementa um pouquinho com musculação, né? Com o funcional, mas o adequado é fazer o exercício aeróbico, né? E para quem ainda não começou, mas está começando a se preocupar com as férias, tem alguma dica para quem... Começa com a caminhada, com a natação, né? Se possível, a pessoa fazer hidroginástica. Tem muitas academias em Maringá hoje que fornecem, né? Que possuem academia na sua estrutura. E pela época do ano, né? É importante porque a natação, além de ela não ter um impacto, né? Porque a corrida, a gente sabe que tem um impacto, né? Funcional e os outros demais exercícios. A natação, ela não tem esse impacto. Então, ela promove também um gasto calórico maior, porque é o exercício aeróbico. E contribui para a perda de peso, né? Mas uma forma mais, vamos dizer assim, menos agressiva para o corpo. Principalmente para quem está começando. Começar aos pouquinhos, né? Para começar aos pouquinhos. A caminhada, propriamente dita também, é interessante. A pessoa começar, porque muitas vezes a pessoa não gosta de natação, mas não gosta de caminhada. Mas ela pode escolher, de repente, experimentar. Porque não adianta ela falar que não gosta se ela nunca experimentou também, né? Então, temos essa resistência também. Tem pessoas que acham que não vai gostar, mas começa e não para mais. Descobre, né? E sempre balanceando com a alimentação. Sempre balanceando com a alimentação. É o principal, como eu falei. Legal. Obrigada, viu, Diona? Então, por ter vindo. Volte sempre. Obrigado, obrigado. Obrigadão. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode continuar em contato com a gente pelo e-mail redação arroba unicesumar.edu.br E curta a nossa página no Facebook. Esperamos você aqui na semana que vem. Até lá. Até lá.